Espírito Santo A gente tem uma multidão lá fora esperando para receber os autógrafos e eu quero te agradecer Aí ó, o povo tá gritando Calma, o que é isso? Eu sou muito que é isso É um povo que a gente levou a gente falar o seguinte, é um povo que tá aprendendo a jejuar, a orar É verdade Deus falou comigo, cuida, eles são meus Amém Cuida deles Eles não estão sendo atraídos a você, eles estão sendo atraídos a mim, você tem a responsabilidade Então eu tenho ensinado essa galera a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, a ler outros livros que falam sobre vida com Deus Lindo É uma geração que a gente tem que atrair ao Senhor Com certeza, eu quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui Compartilhando desse momento lindo da sua vida E que você possa voltar várias vezes lá na Rede Boas Novas pra gravar com a gente Claro que sim, minha casa, só chamar, pode sim Não deixa de ir lá, a gente quer ver você lá na Rede Boas Novas Você vai chamar o clipe? Vou Porque eu queria falar uma coisa antes Eu sei que a gente acabou, né? Você que ia despedir, desculpa te interromper Imagina Mas eu queria muito deixar aqui o Disque 100 Pra que as meninas, eu sei que vocês tem um alcance maravilhoso no Brasil, em todos os lugares Pra que as meninas que sofrem violência saibam que podem denunciar a violência Que podem contar pros pastores o que tá acontecendo Sim Você vai botar a boca no trombone Existe um número, você não precisa se identificar Esse clipe fala de violência contra a mulher E chega A mulher não tem que viver isso Chega A gente não nasceu pra apanhar, Jesus mudou a nossa vida Verdade Jesus começa o ministério dele chamando mulheres pra anunciar o evangelho Sim Pregar a palavra Sim Chega de violência O clipe é sobre isso E no final eu quero que você saiba que você pode discar 100 E denunciar o que tá acontecendo na sua casa com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua família e com você Do jeito que for Desse jeito Nós vamos ver agora um pedacinho desse clipe Eu tenho certeza que Deus vai tocar Se você tá passando por alguma luta, por alguma dificuldade Ligue Que o Senhor é contigo Amém Muito obrigada mais uma vez Um beijo grande E vou mandar um beijo pra esse pessoal lindo que tá lá Que nos assistiram Beijo pra vocês Até a próxima Tchau, tchau Boa Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim